O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou. Bendito és Tu entre as mulheres e bendito é o fruto do Teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a Tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho que nós estamos acostumados a meditar, porque é um dos mistérios do Santo Rosário. E não somente, porque é deste Evangelho que vem parte da Ave Maria. Aquela oração que nós repetimos tantas e tantas vezes, rezando o Santo Rosário. O que é que nós podemos colher espiritualmente a respeito deste mistério, nessa proximidade do Natal? Vejam, em primeiríssimo lugar, Maria é fonte de graça. Sim, porque é ela quem nos traz o Salvador, Jesus. Maria aqui é descrita por São Lucas claramente como a nova arca da aliança. Se a gente for pegar os textos do Antigo Testamento, que descrevem a arca da aliança, nós iremos ver que, exatamente nas montanhas da Judéia, foi encontrada a arca da aliança, e então decidiram trazer a arca da aliança para o rei Davi. E o rei Davi, então, responde, de onde me vem, que a arca do meu Senhor venha me visitar? Ou seja, eu não sou digno de que a arca... Isabel, aqui, repete a mesma frase de Davi, do rei Davi. A arca da aliança, que carregava a palavra de Deus, a tábua dos Dez Mandamentos. Pois bem, agora aquilo era só uma profecia. Agora acontece de verdade. No Antigo Testamento era somente uma sombra. Uma arca que carrega a palavra. Agora é uma verdade. A Virgem Maria carrega a palavra de Deus, que se fez carne. O Verbo encarnado. Deus de Deus. Luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Com substancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. E se encarnou no seio, no ventre da Virgem Maria. E se fez homem. Eis o mistério que nós estamos celebrando. Deus trazido pela Virgem Santíssima até nós. E quando a Virgem Maria saúda Isabel, o Espírito Santo toma conta dela. Então, nós que saudamos tantas vezes a Virgem Maria em nossas vidas. Nós que não tiramos de nossas bocas, dos nossos lábios. Ave Maria. Ave Maria. Tantas vezes. Repetidamente. Tantas vezes por dia. Nós que saudamos. Peçamos a Ela. Que nos saúde de volta. Conta-se um episódio, um acontecimento da vida de São Bernardo. Que São Bernardo era muito devoto de Nossa Senhora. E São Bernardo um dia, né? São Bernardo sempre, quando passava na frente de uma imagem de Nossa Senhora, ele se inclinava e dizia, Ave Maria. Aí todo dia ele passava lá, Ave Maria. Outra vez chegava, Ave Maria. Um dia, ele disse, Ave Maria. E Nossa Senhora respondeu, Ave Bernardo. Nossa Senhora o saudou de volta. Isso que foi um episódio da vida de São Bernardo, que eu acredito que tenha sido verdade. Você não é obrigado a acreditar, porque é uma tradição. Mas você é obrigado a acreditar. Que quando Maria disse, Ave Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ali foi revelado a Santa Isabel o mistério que estava diante dela. Maria tinha acabado de engravidar. Ela recebeu a mensagem do anjo e partiu apressadamente para as montanhas da Judéia. Ela não tinha ainda sinais de gravidez externos. Ela não tinha ainda barriga. Mas Isabel, cheia do Espírito Santo, vê. De onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar. E Isabel não somente vê que ela carrega Deus no seu ventre. Ela também vê como, qual foi a forma, qual foi a porta de entrada, por onde foi que Deus se encarnou. Como é que a Virgem Santíssima ficou grávida do próprio Filho de Deus? Ela diz, bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurada aquela que teve fé. Bem-aventurada aquela que creu. Em grego, no original, pisteusassa. É difícil de traduzir esse pisteusassa, porque é um tempo verbal que não existe em português. É, bem-aventurada aquela que acredita, mas é um ato de acreditar sem limites temporais. É um contínuo. Aquela que crê. Bem-aventurada aquela que vive da fé. Bem-aventurada aquela que vai crendo e crendo cada vez mais, de fé em fé. Aquela que creu na mensagem do anjo e obedeceu. Bem-aventurada. Foi pela fé. Foi através da fé de Nossa Senhora que Deus entrou no mundo. Então, meu querido, nós estamos às portas do Natal. Como naquela noite de Belém, a Virgem Maria e São José vão bater a sua porta. Para perguntar se tem lugar para eles ali. Nossa Senhora vai bater a sua porta e dizer o seu nome. Ave. Bernardo. Ave. 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 Isabel. E então? Se nós tivermos a mesma fé, o Espírito Santo virá. E a Virgem Santíssima trará Jesus. Mas é necessário viver o Natal com fé. fé. E fé quer dizer o seguinte, fé significa enxergar com a nossa inteligência, uma verdade de Deus, que Deus nos revela, que Deus nos diz. Crer e confiar. Crer e confiar e se entregar. Meus queridos, o Natal vem nos trazer a salvação. Vamos pensar um pouco na história da humanidade. se nós levarmos em consideração aquilo que nos dizem os cientistas, vamos supor como verdade aquilo que eles descobriram, que existem vestígios da existência de seres humanos no planeta há milhões de anos. anos, não milhares, milhões, e que portanto esses milhões de anos, quando surgiram os primeiros homens, Adão e Eva, aqueles que pecaram pela primeira vez, durante milhões de anos, o ser humano viveu nas trevas. Viveu nas trevas, sim. Veja, estamos falando aqui da pré-história, da idade da pedra lascada, da idade da pedra polida. Vejam os nossos índios, os índios brasileiros, quando chegaram aqui os portugueses, os índios brasileiros viviam ainda na idade da pedra polida. Nossos índios não tinham ainda entrado na idade dos metais, não tinham ainda dominado como é que se manuseiam os metais. Idade do ferro, idade do bronze, não tinham ainda chegado lá. E como viviam esses índios? Não precisamos ir lá há milhões de anos atrás. Os portugueses chegaram nas nossas praias e começaram a mostrar quinquilharias, espelhos, pequenos presentes, etc. E as mães dos índios vinham entregar os seus filhos em troca de um espelhinho. Os filhos, a família, como nós cristãos valorizamos, não valia. Filho não tinha valor. Os pais vinham oferecer suas filhas para serem usadas pelos portugueses. Depois, quando veio o conflito entre índios e portugueses, os índios continuaram com seus ritos canibais, comendo carne humana. Continuaram com as suas tradições de que uma criança nasce com defeito, é enterrada viva. Continuaram com seu espírito vingativo, com toda a sua vida de pagãos. A humanidade vivia nas trevas antes do cristianismo. Milhões de anos. E essa humanidade que vivia nas trevas e que ofendia a Deus constantemente, com suas crueldades, com seu paganismo, com sua falta, de amor, com seu egoísmo, essa humanidade é a humanidade amada por Deus. Deus veio. Deus poderia ter olhado para a humanidade e dito, não. Vou deixá-los ir para o inferno, que é o que eles merecem. Mas não. Veio essa luz. No Natal, Nossa Senhora quer que essa luz entre em sua casa. Ave Bernadette. Ave Isabel Elizabeth. Ela saúda. Ela saúda. Ela saúda você e traz o Espírito Santo à fé. Bem-aventurada aquela que acreditou. Jesus entrará se você verdadeiramente abrir seu coração para a luz da fé e compreender. O que os santos viveram ao longo desses dois mil anos é uma novidade extraordinária na história do cristianismo. Compare o que viviam os pagãos, compare a sublimidade do que viveram os santos, a sua entrega, o derramar o sangue por amor a Cristo no martírio, o cuidado com os pobres, a evangelização, o ardente amor que os santos viveram, vejam a modificação que a fé faz num coração humano, do paganismo canibal, do assassinato de crianças, do desprezo da família, a fé. O Espírito Santo quando entra nos corações, transforma as pessoas e faz com que elas verdadeiramente vivam conhecendo pela fé. Deus como Deus se conhece, amem com a caridade como Deus se ama. Esse é o Natal, isso é o Natal, que Nossa Senhora venha, nos traga o Espírito Santo e nos traga essa que é a porta de nossa salvação, a fé. Vermos, que nos arranque das trevas. Quando a Escritura nos diz que um povo que andava nas trevas viu uma grande luz, claro que andar nas trevas aqui é metáfora, mas essas trevas são verdadeiras e espessas. As trevas do pecado, da crueldade, da falta de amor e sobretudo da ignorância, de não saber o quanto Deus nos ama. Com Jesus, essa ignorância terminou. Nós vimos uma grande luz, ele é a luz que ilumina todo homem, ele veio como luz para nos arrancar das trevas. Ele nasce na gruta de Belém, Deus nasce numa caverna para arrancar o homem das cavernas de sua brutalidade, de sua ignorância, e nós, como vamos viver? Entreguemos-nos à Virgem Santíssima, confiemos nela, ela vem, ela nos saúda, nós que saudamos sempre. Apeguemos-nos muito ao mistério do Santo Rosário, a devoção do Santo Rosário, o Santo Terço, saudando a Virgem Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nós receberemos a saudação dela e o Espírito Santo, que vem para nos arrancar das trevas, iluminar nossa inteligência e convidar nossa vontade. Nos dar o conhecimento de Deus como Deus se conhece, pela fé, e nos dar a caridade de Deus como Deus se ama. É isso que Deus quer fazer conosco, é isso que Ele fez com a Virgem Maria. Bem-aventurada aquela que acreditou. Legenda Adriana Zanotto Amém.